Com relação a essa fase final de preparação, para o aluno poder saber em qual disciplina ele deve focar, é muito importante que ele procure saber antes, no SISU, quais são as pontuações que cada universidade estabelece para cada uma das quatro grandes áreas e para a redação, porque isso pode mudar totalmente o foco do aluno. Por exemplo, na UNB, a redação não tem um peso muito grande, é cerca de um trezeavos da nota final do candidato, enquanto na UFRJ, por exemplo, já tem um peso três, que pode acabar sendo determinante para o aluno. Então é importante isso, que se ele for fazer um curso de exatas, por exemplo, que ele foque nas partes de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Se ele for fazer algum curso de humanas, focar também na parte de linguagens e na parte de ciências humanas, mas priorizando sempre saber qual é a universidade que ele realmente quer entrar, porque isso pode mudar essa estratégia de prova. E na reta final da preparação, na última semana, o aluno não deve se preocupar muito com o conteúdo, é mais a hora de dar uma relaxada, revisar, fazer resumos, enfim, revisar aquele conhecimento que ele já sedimentou. E no dia da prova é muito importante ele estar muito atento, porque como você não tem um tempo hábil para poder responder todos os itens com tranquilidade, o principal ponto do Enem é você não perder tempo lendo as questões duas ou três vezes. Ele tem que ler uma vez muito atento para poder fazer uma boa prova. E é importante de hora em hora ele dar uma paradinha, dar uma respirada, tomar uma água, comer algo, comer alguma coisa, porque nessa parada, quando ele volta para a prova, ele volta com um foco muito maior do que ele já estava naquela hora anterior.